Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a entrar na universidade no próximo ano. Pra isso eu vou usar o meu cérebro. Tá focando? Tá focando? Essa marca de cérebro... Enfim, tudo bem gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Estamos começando hoje, é com muito orgulho, com muito prazer, deixa eu ajeitar tudo aqui, né? Com muita alegria, que eu vou... a gente vai iniciar hoje uma série de vídeos de um dos temas... Ah, eu sempre falo que é mais cobrado no Enem, eu sei disso. Mas é um tema que cai todo o Enem, tá? Depois eu até passo pra vocês, mas existem aqueles temas que eu tenho certeza que são cobrados no Enem e outros vestibulares. Esse é um, você já viu aí na descrição. A gente vai fazer uma pequena playlist de 4 ou 5 vídeos, inicialmente de 4 vídeos aqui, sobre escravidão no Brasil e a situação dos negros após a abolição da escravidão, tá? Então a gente vai começar hoje falando sobre isso, são vídeos que não serão demorados, mas são vídeos muito importantes. Você pode ter certeza, tá? Esse tema cai no Enem, né? Que é um tema bem mais amplo do que se imagina, tá? Então assim, eu já te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, tá chegando agora, né? Se você curtir esse vídeo, se você achar que de fato ele vai servir, vai ser útil pra você, porque assim você acaba ajudando aqui o canal Parabólica que vem crescendo e é uma via de mão dupla, né? Eu ajudo, vocês ajudam e por aí vai, ok? Então deixa eu só passar que tá anotado na minha agenda, ela tá aqui, vocês não estão vendo. Mas a gente vai fazer aí inicialmente em 4 aulas, saindo aí as segundas-feiras, pelo menos é o que eu pretendo, né? Então um mês aí de um pequeno curso aí pro Enem, tá? Que a gente vai fazer esse vídeo hoje, a gente vai falar dos motivos que levaram os portugueses a escravizarem africanos no Brasil, que é muito importante, e também da vinda, né? De como que era feito esse comércio, ok? No segundo vídeo a gente vai falar da vida dos africanos já escravizados no Brasil, a gente vai passar um panorama, né? Uma pesquisa que eu tenho feito pra vocês verem, pra vocês entenderem como que vai ser isso, tudo detalhado do jeito que vocês já conhecem bem, com legendas aqui embaixo, né? No terceiro vídeo a gente vai falar sobre o processo de abolição da escravidão, como que se deu esse processo, quais as interferências externas que o Brasil vai ter pra poder abolir a escravidão, os movimentos abolicionistas no Brasil. E no quarto vídeo a gente vai falar sobre a situação dos negros após a escravidão, né? Como é que é? Ficou tudo bem? Ficou tudo mal? A gente vai falar de contexto sociológico, tá? Então já é uma aula, inclusive, de sociologia, que a gente vai falar sobre racismo, inclusive, né? Pensar em alguns autores, alguns sociólogos importantes na história do Brasil. A gente vai fazer uma reflexão. Se for preciso a gente encaixa mais vídeos. Eu até tô pensando já num quinto, mas depois eu falo isso mais com calma pra vocês. E vale lembrar, novamente, que é tema que cai nas provas, tá? É como se o Enem tivesse a responsabilidade de cobrar isso, porque isso faz parte da identidade brasileira, da identidade nacional do Brasil, da cultura brasileira, da formação dessa nossa cultura que é tão plural. Então, assim, você pode ter certeza que isso vai ser cobrado no Enem, tá? Porque a gente pode falar, isso pode cair, tem coisa que pode, mas isso cai, ó. Era Vargas, não é certeza que sempre cai. Cai bastante, cai. Mas esse tema é um tema que cai bastante. Que cai bastante, que sempre cai. Assim como questão indígena também, que lá na frente, de repente, eu faço uma playlist, eu faço uns vídeos pra vocês. De repente, não. Eu vou fazer depois que a gente terminar isso. A gente vai partir pra essa outra etapa, ok? Então, vamos começar falando, então, dos motivos. Primeiro que os primeiros navios negreiros que chegaram no Brasil, eles datam mais ou menos de 1550, tá? Então, 50 anos após a chegada dos portugueses ao Brasil, começam a vir os primeiros navios negreiros. E a gente tem que entender os motivos, tá? Porque antes disso, tinha mão de obra escrava no Brasil? Tinha mão de obra escrava no Brasil. A gente tá falando aí da mão de obra dos nativos aqui da América, que seriam os índios. Que inicialmente, nos primeiros anos, eles não foram escravizados, eles foram explorados, mas, porém, não escravizados, né? Que foi o escambo, né? Que seria a troca. Você vai lá entrar em contato com mais etnias indígenas. O português, né? Ele tinha essa relação com o nativo. E eu te dou um espelhinho, te dou uma bugiganga, alguma coisa assim. No começo era assim, mas depois os nativos passaram a ser escravizados. Mas um dos motivos que eu já adianto a vocês é que 1550, a gente tá dentro de um período da história do Brasil, que é o governo geral. Quando o Brasil começa a ter uma centralização administrativa. A gente tem vídeo aqui no canal, mas eu não quero ficar falando isso muito, não, porque senão a gente para muito o nosso raciocínio. Então a gente tem uma centralização administrativa no Brasil dos governadores gerais. E o primeiro governador geral do Brasil, o primeiro que vai centralizar o Tomé de Souza, é do governo dele que a gente vai ter a vinda dos jesuítas ao Brasil. Os jesuítas começam a chegar no Brasil. Qual o motivo da vinda dos jesuítas? Os jesuítas fazem parte, a companhia de Jesus, que é a companhia dos jesuítas, faz parte de um processo contra a reforma católica na Europa. A Europa está perdendo muitos fiéis para o protestantismo de Lutero e Calvino, e os jesuítas tentam conquistar novos fiéis fora da Europa. Então eles vêm com o objetivo, de fato, de conquistar novos fiéis, de demarcar o território para a igreja católica na América, tornar a América, de fato, um território católico. E assim eles começam a cristianizar os nativos aqui no Brasil, os nativos da América Espanhola, os índios. Isso vai ser um empecilho para os colonizadores portugueses, porque os jesuítas vão defender com que os nativos, os índios, não sejam escravizados. Isso vai ficar muito mais evidente no segundo governador-geral do Brasil, que vai ser o Duarte da Costa, que vai entrar em conflito com os jesuítas. Os jesuítas vão criar colégios, colégios jesuísticos de Salvador, colégios jesuísticos de São Paulo, né? Então eles vão entrar em crise, vai ter esse problema. Gente, cuidado, não vai também, a gente não está aqui para fazer julgamento da história, mas os jesuítas não é que eles, por uma questão humanitária, que eles acham que os nativos não devem ser escravizados. É porque eles identificam que os nativos catequizados, eles seriam agora os irmãos, né? Se tornariam irmãos, fariam outros tipos de trabalho, seriam explorados também, mas não no conceito de escravidão, porque a escravidão, ela tem um conceito, uma carga pesada, que é uma carga moral, que os portugueses definiam, em cima dos escravos, certo? Então a gente vai ter esse primeiro empecilho, que os nativos, eles serão proibidos depois ali pelo rei de Portugal, por serem aqueles nativos que estão passando por um processo de catequização, que estão fazendo crescer a igreja católica, certo? Então é um ponto religioso, que também pode ir ao encontro, eu sempre olho o meu tempo aqui, tá? Também pode ir ao encontro de uma outra questão, que é muito pouco falada também, que é a questão, por exemplo, que a gente tem ali no Antigo Testamento, que é a famosa maldição de Cã, tá? Pra quem não sabe, eu não vou me aprofundar tanto nesse sentido, porque isso de fato é pouco cobrado, uma questão bíblica, que eu passo um panorama rápido pra vocês, que Noé, após o dilúvio, após todo o processo da Arca, se eu não me engano, Noé já era um centenário, ele já estava ali, acho que 400, 500, 600 anos, né? Bíblicos, tá, gente? E Noé estava ali cuidando de suas parreiras, se eu não me engano, a questão do vinho, né, fabricação de vinho, e Noé se embriaga e chega em casa, e chega em sua cabana embriagado. O seu filho, Cã, vê Noé embriagado e despido, né, e dormindo, né, que já seria uma grande afronta, né, o seu filho Cã, ao invés de cobrir o seu pai Noé, ele conta para os seus outros irmãos o que o Noé tinha feito. E Noé, ao acordar, fica sabendo que Cã, em vez de ajudá-lo, de cobrí-lo, o Noé vai amaldiçoar Cã. E ele diz que todas as gerações de Cã serão servos, né, serão, serão, passarão pelo processo de servidão dos outros irmãos, né, dos outros filhos de Noé. E os portugueses, de fato, usavam, os europeus, no geral, eles chegaram, sim, a usar, em certa forma, a justificativa de que os africanos seriam os descendentes de Cã, então seriam sempre servos dos europeus. Então, é complicado isso, se a gente parar para pensar, mas isso foi seguindo até o século XIX, inclusive tem pessoas ainda que ainda acreditam nisso, pode parecer alguma coisa mais absurda do mundo, você pensar que tem gente que ainda tem um pensamento desse tipo, mas tem, mas, enfim, não é para a gente falar de hoje. Então, você tem uma carga religiosa, que é uma carga moral, que é muito forte para a vinda dos africanos, certo? Tem outras questões? Lógico que tem, que os nativos brasileiros, por exemplo, eles tinham mais facilidade de fuga na mata, já os africanos não tinham essa facilidade. Agora, tem um outro ponto que é muito importante, é que a escravidão africana passou a ser utilizada no Brasil a partir de 1550. Mas, anos antes, os portugueses já escravizavam africanos em outras regiões que já eram colonizadas por Portugal, e os africanos já cultivavam cana-de-açúcar para os portugueses. Exemplo, que são as famosas ilhas atlânticas, Açores, Madeira, Cabo Verde, essas ilhas, porque os portugueses são os caras que começaram as navegações. Então, eles já tinham conseguido colonizar essas ilhas que estão no Oceano Atlântico, basicamente na costa oeste-norte, na costa noroeste-africana. E lá, os portugueses já escravizavam africanos. Então, a gente costuma dizer que existe uma experiência bem-sucedida da escravidão africana e cultivos de cana-de-açúcar, mas bem-sucedida, cuidado com isso, do ponto de vista europeu, porque a escravidão nunca pode ser bem-sucedida para quem está sendo escravizado, tá bom? Então, você tem uma carga religiosa muito importante, você tem a dificuldade de escravidão dos índios, e você tem, então, uma experiência que já gera lucro para Portugal escravizando os africanos nas ilhas atlânticas. Agora, eles estão transportando esse processo, que segundo eles já foi bem-sucedido, para as Américas, entenderam? Vocês podem perceber que a gente não falou aqui de força ou de preguiça, essas coisas a gente não costuma colocar aí para os vestibulares, a gente não costuma colocar na historiografia, isso está sendo muito debatido, porque falar que o índio é preguiçoso por isso que veio o africano, dá uma ideia de que todo o índio é preguiçoso, sabe? Então, assim, falar o índio é preguiçoso, você está falando que todo o índio, a gente não generaliza, são meios de vida diferentes, tudo bem, e falar que o índio é fraco, a gente está falando que todo o índio é fraco e todo o africano é forte, né, fisicamente. Então, isso vocês, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, vocês tiram em mente, tá? Agora, tudo isso que a gente falou, todo esse processo que a gente falou, só pode ter um fim. Assim, nada disso, da questão religiosa, da questão de meio que parar de usar a mão de obra indígena, inclusive os índios continuaram sendo escravizados, tá? Não significa que substituiu, apesar da proibição, você tinha, sim, uma escravidão ilegal dos índios aqui na América, tá? Inclusive, os bandeirantes paulistas, eles gostavam muito de escravizar índios. Mas nada disso, todos esses pontos que a gente falou, da questão religiosa, da experiência bem-sucedida, teria sentido, olha só, se a escravidão africana não gerasse mais lucro para Portugal, tá, gente? Isso gerou lucro. Isso que é importante você saber. Esse é o ponto principal. Você quer saber qual que é o maior motivo? É porque gerava mais lucro. Porque se não gerasse, pra que escravizar africanos no Brasil? Em que sentido? Os africanos conheciam bem a cana-de-açúcar. Então, o cultivo da cana-de-açúcar pelos africanos era muito mais sistemático e era muito mais proveitoso, certo? Por conta até mesmo dessa experiência, do ponto de vista português, bem-sucedida. O escravo gerava lucro para o mercador, que seria aí, nesse caso, o cara que vai fazer o comércio, que vai buscar os africanos, tá? Então, gera lucro pra ele. Então, vira basicamente uma fonte econômica, além do que a gente já tinha aqui, né? Cana-de-açúcar, entre outras coisas. Vira também uma nova fonte econômica. E também porque você tinha que pagar impostos pra trazer pessoas da África, da costa, principalmente costa oeste africana para a América, se pagava um imposto real, se pagava um imposto pra Portugal. Então, Portugal até que incentivava essas atividades, porque ele lucrava com isso. Além de gerar lucro nas plantações, né? No cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, isso tá gerando lucro pra quem? Tá gerando lucro pra Portugal diretamente através de impostos. Que cada comerciante ou cada traficante, né? Que é um termo que a gente usa muito, vai fazer isso, ele tá, sabe? Ele tá pagando imposto pra Portugal. Vocês entenderam? Então, não teria outro motivo, tá? Não teria outro motivo se não fosse principalmente o econômico, certo? Então, nesse ponto, acho que a gente tá bem explicado, né? Deixa eu ver o tempo nosso ali. A gente tá bem explicado. Vamos entender agora como que era esse processo, né? Essa vinda dos africanos pra cá, como que era esse processo de escravização. Então, vamos falar aí dessa viagem, né? De como que era essa viagem, né? Essa viagem árdua que os africanos tomavam pra vir pra cá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que, de fato, muitas pessoas falam assim, ah, mas já existia escravidão na África. A África era tribal, a África não era dividida em países. Sim, tinha escravidão na África, como a gente já teve escravidão na Europa, a gente teve escravidão na Ásia, mas é uma escravidão que não tinha necessariamente um fim tão lucrativo quanto a gente tá agora presenciando aqui na América. O escravo da África, geralmente, era um escravo que a gente tem, que é um escravo, um modelo de escravo até mais antigo, né? Que a gente já falou, inclusive, aqui numa aula sobre Grécia, sobre escravidão em Atenas, né? É muito parecido com isso. Que é um escravo ou feito por dívidas ou é um escravo feito por conquistas, né? Por capturados de guerras, né? Agora, essa escravidão em massa, assim, é como se a gente estivesse vendo, assim, na história pela primeira vez. Essa escravidão de pessoas, assim, de centenas de pessoas cruzando o Atlântico a bordo dos navios negreiros, né? Dos famosos tumbeiros. O cara que vai lá fazer esse comércio, geralmente, que... Geralmente, esse comércio, essa troca, né? Essa escravidão, ela é feita... Eu falei troca. Troca, porque vocês vão entender o porquê. Ela é feita através de um tipo de comércio que a gente chama de comércio triangular. Muitas vezes é feito assim. Que a América, né? Ela produz matéria-prima. Esse é o vídeo, inclusive, que eu falei pra vocês que eu pretendo fazer extra, que talvez seja o próximo, né? Que seria um adendo, né? Que sairia... Da América sairia a matéria-prima, que iria pra Europa, cruzava o Atlântico pra Europa, da Europa se produzia a manufatura, e essa manufatura era trocada na África por escravos, tá? Por pessoas para virem trabalhar que vinham pra América. Então, você tinha um conceito triangular, né? Um mapa triangular nesse sentido. E aí, os comerciantes, né? O comerciante de escravos, o cara que vai lá negociar os escravos, na verdade, a gente pode chamá-lo de traficante? Por que a gente pode chamá-lo de traficante? A gente pode porque você fala assim, ah, mas não era ilegal a escravidão, tá? Porque a escravidão ilegal, o comércio transatlântico de escravos no ponto de vista do Brasil ilegal, foi a partir de 1850 com a Lei Eusebio de Queiroz, lá em tempos do Brasil Império, governo de Dom Pedro II. Aí o pessoal fala assim, ah, mas lá que se chama de traficante, né? Porque tráfico seria o comércio ilegal. Se antes podia, a gente pode chamar de comércio. Você pode chamar de comércio, não há erro nisso, mas você pode chamar de tráfico porque olhando no nosso ponto de vista, prestem minha atenção, isso é imoral, vocês concordam? No nosso ponto de vista, a gente está falando de um processo imoral que não se escraviza a pessoa. Então a gente chama de tráfico mesmo porque é inaceitável uma pessoa colocar a outra para trabalhar forçadamente sem oferecer nada, sabe? Então é imoral, então você já pode chamar de tráfico, tá? Vai sem problema nenhum, vai sem medo nesse sentido. Então esse cara, né, os comerciantes, eles não capturavam os africanos dentro do território africano. Geralmente, a grande parte dos africanos que vinham ao Brasil vinham mesmo de fato da costa oeste africana. Então a gente está falando de Angola, a gente está falando de Congo, a gente está falando de Benin, que você tem países hoje, né, que seriam países que tem um fluxo muito grande de pessoas que vêm pra cá, que vinham pra cá. Então esse comerciante, né, esse traficante, ele negociava esses produtos manufaturados com essas, com tribos africanas, com líderes fortes da costa oeste africana e as próprias tribos africanas tinham, então, como missão capturar em guerra outros africanos, outras pessoas, e aí elas entregavam para os traficantes, os comerciantes. E eles traziam aqui pra América, tá? Então eles traziam aqui pra América pra poder trabalhar forçadamente. Então, há de fato um processo mais complexo do que se imagina, né, porque esse processo, ele é muito mais duradouro, né, então você precisa ter acordos com chefes, com líderes tribais, entre outras coisas. A viagem, gente, demorava, pelo conhecimento que já estavam tendo do Oceano Atlântico, essa viagem demorava em torno aí de dois meses, podendo se estender a três meses ou até mais, de acordo com as condições climáticas do oceano. Vinham nos famosos navios negreiros, que não eram grandes, eles eram pequenos, eles eram apertados e eles também recebiam um apelido, né, que são os chamados tumbeiros, porque muitas pessoas acabavam morrendo aí nos navios negreiros, muitos africanos morriam nos navios negreiros, que basicamente eles eram divididos em três partes. A parte da dispensa, onde se guardava a comida e a bebida, a parte da tripulação, né, que seria a tripulação que é contratada pelo traficante, né, que seriam os europeus, que eram contratados pelo traficante, e a gente vai ter a maior parte, né, que vai ser, assim, o pessoal que vai ficar amontoado mesmo, que seriam os africanos vivendo em condições precaríssimas, né. Então, assim, imagina só o que é dois meses onde você não tem espaço nem direito para poder deitar, você não tem espaço nem direito para poder descansar, porque não é esse o objetivo. Então, você tinha gente que acabava tendo que dormir em pé e qualquer coisa que aconteça ali, você ficava acorrentado, qualquer coisa que acontecia, às vezes, dentro do que você fosse, de repente, um rebelde dentro do próprio tombeiro, né, você já era castigado ali, então, você tinha ali o tronco mesmo, né. Muitos africanos acabavam morrendo, alguns vão dizer que era separado entre homens, mulheres, crianças, você tinha, aí, nessa parte que ficavam os africanos, aí você tinha ainda uma divisão entre homens, mulheres e crianças, e você tinha, de fato, africanos que se jogavam ao mar, porque eles estavam, eles poderiam não saber, de fato, o que eles iam encontrar nesse novo mundo, nessa América, mas eles sabiam que coisa boa não era, porque o tratamento já estava sendo triste, pesado, desde a África. Então, você tinha, de fato, acontecimentos, né, você tinha, de fato, suicídios que aconteciam dentro dos tumbeiros. É uma história muito triste, é uma história que é uma mancha na história da humanidade, a esse processo de escravizão, de escravidão do homem pelo próprio homem, né. E é muito importante constatar isso, colocar isso pra vocês, que é muito, muito importante, porque, levando tudo isso em consideração, isso que eu estou falando pra vocês, é um negócio que talvez a gente hoje não consiga ter uma perspectiva muito grande em relação a isso, porque você fala assim, poxa, o cara vai, vai, vai se matar, porque não tenta fugir, não tenta... Talvez a gente não consiga pensar nisso, talvez a gente não consiga porque a gente não vive essa situação, talvez só as pessoas que viveram isso tinham capacidade pra poder fazer uma avaliação sobre a vida delas, tá, porque é um negócio que a gente hoje não tem muita relação com a nossa pátria, com a nossa... Não que você não ame o seu país, não ame o território que você nasceu, não ame a sua cidade natal, por exemplo. Mas ali é um negócio tão forte que os africanos vão ter com a sua pátria-mãe da defesa de seu território, a defesa de seus líderes, de seus nobres, de seus chefes locais que eles vão ter. Inclusive, você tem casos de que, que às vezes eram sequestrados na África e traz eles ao Brasil súditos e os próprios reis de tribos africanas. Esses súditos, mesmo em situação de escravidão, onde eles estavam basicamente na mesma que estavam sendo escravizados, que o português não quer saber identificar quem que é rei, quem que não é ele. Ele está pensando na questão do trabalho, da questão lucrativa para ele. Mas você tem casos que podem acontecer de os súditos escravizados, eles tentam de alguma maneira fazer uma proteção aos seus reis por respeito à sua pátria, por respeito à sua identidade cultural. Olha só que coisa assim de louco que aconteceu, o que o ser humano chegou a causar com outros seres humanos. Enfim, gente, esse é o vídeo da... não é introdução, porque a gente já falou bastante coisa, inclusive, a gente falou aí então dos motivos que levaram os africanos a serem escravizados e a gente falou aí também dessa viagem, dessa viagem conturbada de como que era feito esse processo. possivelmente eu vou fazer um vídeo agora mais explicado, explicativo, com mapas, explicando para vocês aí direitinho esse comércio triangular. Acho que vou fazer isso aí, então acaba o vídeo ficando em cinco partes, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Chame seus amigos, né? Convida aí a turma aí, fala assim, ó, que tem um professor aí fazendo um trabalho aí no YouTube aí para ajudar todo mundo, ok? E aí a gente se ajuda, ok? Vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Grande beijo.